E fala aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o canal do jogo de The Sims 4 para vocês, dando continuidade, pessoal, das nossas plantas aqui, pessoal, nosso jardim está crescendo bonitamente, está ficando lindo de se ver, grumelos já cresceram, algumas coisas já floriram, já cresceu bastante, macieira, prontei as macieiras aqui, junto com alguma entrecalamento entre maçã e banana, maçã e banana, e assim por diante foi bonitinho, para aquecer, a Caledônia, a Campalus cresceu aqui, batata com a terra, e aqui a maçã também, macieira, então nós estamos tendo já bastante, bastante jardinagem, vamos colocar assim, bonitinho aqui, tem certas coisas que eu posso pegar assim, tipo, vender tudo, essa planta não precisa de água, está aqui, é bonitinho, cuidar do jardim e tudo mais, é bonitinho, eu vou fazer para esse aqui, ele vem cuidar do jardim, bomitinho, é bonitinho, é lá, na próxima, tem como ser cuidado do jardim depois? é desconfortável demais para cuidar, só que eu queria que ele fosse para um encontro, a gente vai fazer um encontro com ele, mas vamos cuidar do jardim, com ele, cuidar do meio do jardim, vamos ver se ele sabe cuidar, cuidar do jardim, cuidar do jardim, cuidar aqui, cuidar aqui também, cuidar dessa banana, cuidar da cenoura, vamos lá, faz bonitinho, ele sabe cuidar de tudo, bonitinho que ele faça isso, sabendo cuidar, a gente vai, acho que crescer o frio, né, as coisas de alho de tamanho, tem que cuidar delas, cuidar da uva, ele sabe cuidar muito bem das coisas, ele tem três dias de descanso e depois a gente vai fazer uma visita para ele, cuidar, 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 Faz com que as plantas cresçam já né, cuidado, isso é bom Pegar forte, arrancar planta e começar a ir com a planta A gente precisa de cuidado agora, cuidar dessa, tem como cuidar dessa Cuidado um grande dela Agora se utilizar Ficou, mas não tem que utilizar É isso ai Agora você vai comendo, querido Vai pro banheiro Paulo aqui, ele vai fertilizar Fertilizar aqui, querido, fertiliza Fertiliza também, ele vai fertilizar Fertiliza tudo que se pode fertilizar E fertilizar Que aqui é o que está faltando E fertilizar A senhora está fertilizada Vem lá Utilizar com a maçã Utilizar com a própria cenoura É bom, não é difícil fertilizar elas até Fertilizar rápido Tudo que precisa ser fertilizado vai ser todas fertilizadas Fertilizar tudo Para quem não tem necessidade de depois E Posso continuar utilizando Utilizar Fertilizar 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 A banana não precisa fertilizar 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 A gente pode fertilizar essa, então também, e no que a gente fertiliza elas já crescem também, nós estamos já em presente. E é isso ai gente, fertilizamos até que bem o jardim, vamos dizer assim. O pessoal mandou diminuir esse jardim, a gente precisa desse jardim, vamos deixar um jardim bem pequeno, pra frente a gente vai, eu vou fazer em off, vou tirar, a gente pode até tirar agora aqui ó, antes de encerrar esse vídeo já. Não há necessidade desse jardinzão não, vou fazer pouquinhas coisas só, só um jardim pequeno, deixar para que o resto, as coisas que tenha normal ai. Eu tenho que apagar isso aqui ó, bonitinho. Não há necessidade. Agora a gente pega a cerca. Não há necessidade. Não há necessidade. E isso ai ó. A gente pode pegar aquela ervilzona de novo. Acho que era essa né, é. A gente coloca aqui. Vamos pegar essa estrutura aqui ó. Já colocado o negócio de passarinho lá, vamos colocar de volta né. Vamos pegar essa estrutura aqui ó. Vamos pegar essa estrutura aqui ó. E vamos pegar esse plantão pra uma alíada. Óh, vamos pegar essa estrutura aqui ó. Vamos pegar essa estrutura aqui ó. O que é isso? Até dá vontade de colocar um desse aqui, sabia? Mas a gente não tem muito espaço aqui. O tamanho está bom por enquanto. A gente amplia a casa, cresce a casa bonitinho. Principalmente porque o Thomas, a aspiração da vida dele, é ter uma casa com 350 mil aí. Um pouco rico, né? Vou abrir o caderno para saber mais. Olha o caderno que ele pesquisou as coisas. Olha o caderno que ele pesquisou. 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 O caderno que ele pesquisou o caderno que ele pesquisou. Olha o caderno que ele pesquisou o caderno que ele pesquisou. O caderno que ele pesquisou o caderno que ele pesquisou. É isso aí. Bom, então pessoal, a gente cuidou do nosso jardim. O nosso jardim ficou um jardim incrível aí. Eu vou ficando aqui por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fui com Deus. E eu fui.